Olá meu amigo, olá todo mundo, é o meu ensino, aqui quem fala é o ensino e hoje eu tenho uma dica muito importante para você que quer aprender inglês ou que quer manter o seu inglês de alto nível. O inglês você não aprende sem prática ou você não mantém um bom inglês sem prática. Se você aprender inglês, se você aprender a se comunicar, a falar bem, se você parar de falar inglês, de praticar, um dia você vai perder aquela fluência, um dia você vai perder aquela habilidade, aquela destreza para falar. Então, toma muito cuidado e sempre lembra disso. Em inglês, não se aprende sem prática ou não se mantém um bom inglês sem prática. Como que você pratica então? Muitas vezes é difícil você encontrar uma pessoa que fala inglês para você praticar ou muitas vezes também é difícil você sempre estar pagando um professor de inglês que fala inglês muito bem para que você possa praticar com ele e ele possa te corrigir, possa te ajudar, possa te incentivar. Eu sei que às vezes é um pouco caro, um pouco difícil, mas uma das melhores maneiras que você tem para praticar inglês sem gastar nada ou às vezes gastando muito pouco se você quiser fazer uma pequena compra online comprando livros para você ler em inglês. Mas você não precisa porque tem muito artigo online de graça para você ler, tem muitos sites também online tudo em inglês para você poder ler e poder praticar. Quando você lê em voz alta, quando você usa da leitura em inglês, você ao mesmo tempo pratica a pronúncia lendo em voz alta. Não adianta você ler só com os olhos assim, não faça isso. Leia em voz alta, isso é regra. Nunca, jamais leia em inglês somente com os olhos, somente em pensamento, somente pensando nas palavras. Não faça isso. Quando você for ler, leia em voz alta, porque assim você vai estar praticando a pronúncia e também você vai estar seguindo uma lei muito importante. Uma lei que é regra de ouro para quem quer aprender e quer aperfeiçoar o inglês. A lei da repetição. Você precisa repetir todos os dias palavras diferentes e também as mesmas palavras que você aprendeu. Nem todas, mas muitas delas vão se repetir. E isso é bom, porque quando você repete elas, o teu cérebro fixa muito melhor e também aquele som se torna tão natural para você. É isso que acontece em português. Se você se desse de conta de quantas palavras nós repetimos todos os dias em português, você ficaria assustado, assombrado? Mas então essa é a minha dica para você. Leia em voz alta todos os dias e assim você vai manter o teu inglês de alto nível, fluente e você vai ficar muito afiado no inglês. Sempre com uma pronúncia muito boa, sempre muito afiado para falar e também sempre muito atento para entender também o que as pessoas conversam com você em inglês. E ao mesmo tempo você vai continuar relembrando as expressões que você já aprendeu, porque existem expressões que não são tão usadas no dia a dia. Mas aí ela repete num texto aqui, num texto ali e você acaba nunca esquecendo. E também aprende muita coisa nova também. E além do mais, você se torna uma pessoa mais culta quando você lê. Então, essa é a dica. Leia em voz alta todos os dias e procure ler com uma entonação. Procure sentir a emoção daquele texto ou daquela pessoa que está falando. Hoje eu escolhi aqui então um pequeno texto que eu mesmo escrevi e eu vou ler ele em voz alta. Tem uma mulher e um policial conversando. Quando eu for fazer a voz da mulher, é claro que eu não vou mudar a minha voz, fazer voz de mulher, não é? Mas eu vou tentar falar com uma voz de entonação, tentando passar a mesma emoção que naquele momento ela estaria sentindo. E isso é bom, porque muitas vezes quando você for falar inglês com as pessoas, você não vai falar tudo com o mesmo tom, tudo do mesmo jeito. Porque quem faz isso é um robô, é uma máquina. E você não é uma máquina, você é uma pessoa que tem emoções, tem sentimentos. Então, eu vou ler aqui de uma maneira muito natural, com uma ótima entonação e com uma maneira muito clara para você entender. É o exemplo que eu vou deixar para você, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui para você então. E depois você lê e pratica bastante também. Que eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, para você conseguir esse texto se você quiser, ir acompanhando com o vídeo e depois ler esse texto também sozinho. Bom, vamos lá então. Help! Help! Police! Help! Help! I've been robbed! Hey! What happened, young lady? A thief robbed me. He had a gun in his hand. He was very ugly and scary. What did he take from you, my lady? He took away my purse, my money, and my school English book. Gee, was there much money in the purse? Yeah, but I don't care about the money. I'm really upset because of my English book. That book is incredible. My English is perfect, thanks to that book. And I also had a picture with my dear teacher Gil in that purse. Wow, I thought you were American. Your English is perfect. No, I'm not. I'm Brazilian. Hey, stop asking stupid questions and go get a thief now. Sorry, lady. I'll go right away. Stop! Stop! Police! Put the gun down and your hands up now. You're arrested. Get in the car and let's go straight to the police station. My lady, here's your purse, your money, your English book and your precious picture with teacher Gil. Thank you, sir. You are my hero. I'll give you a kiss. É isso aí, meu amigo. Deixei de exemplo, então, pra você. Uma leitura, então, com uma boa entonação em inglês e tentando passar aquela emoção do personagem pra você poder também aprender como fazer. Faça isso. Pratique lendo em voz alta. Todos os dias lê em voz alta. E esse é o segredo pra você poder manter um inglês muito bom, fluente e de alto nível. Repare as pessoas, mesmo que no Brasil, que só falam português, mas que leem sempre. São pessoas que gostam de usar da leitura. Elas são pessoas que se expressam melhor. São pessoas inteligentes e são pessoas muito cultas. Siga o exemplo delas e faça o mesmo em inglês. É isso aí. Um grande abraço. Deixe o teu like. Compartilhe o vídeo. Deixe um comentário se você tiver uma sugestão. E é isso aí. Estou esperando por você no próximo vídeo. Até lá.